Num vídeo anterior partilhei algumas das antologias de contos que estava interessada em começar a ler. Mas houve algumas que ficaram de fora desse vídeo e que eu quero partilhar hoje. E talvez sejam aquelas que me deixam mais curiosa. Mas tirando aqui uma exceção, é tudo autores que eu conheço e que gosto. Vocês já estão fartos de me ouvir falar sobre esta autora, mas raramente me veem a ler esta autora. Porque eu, desde que tenho o canal, acho que só li alguns contos dela e não voltei a pegar. É Flannery O'Connor. Eu gosto imenso daquilo que já li dela. Tenho tido alguma resistência em voltar a esta autora porque tive alguma luta com os últimos contos que li. Não sei se... Não sei se era eu ou se foram os contos. Mas eu quero continuar. E eu irei continuar a ler esta autora. Uma autora que eu só descobri em 2018, a Muriel Spark. Adorei... Os contos que li dela. Portanto, eu li 4. Adorei 3. Portanto, é uma boa... É uma boa estatística. E por isso mesmo quis comprar The Completed, The Completed Short Stories. Não sei se irei ler mais tarde depois romances da autora, mas pelo menos as histórias quero começar a ler. E se forem como as outras que eu li, leiam-se muito, muito bem. E são extremamente agradáveis. E extremamente inteligentes também. Gui de Maupassant, The Best Short Stories. Eu também, no passado, penso que foi em 2017, li 3 ou 4 contos deste autor. Gostei imenso. Achei que tinha uma imensa crítica social. Estes livros... Estes contos, penso que sejam do final do século... Exatamente. Final do século XIX. E... Retratam Paris, normalmente. Pelo menos aqueles que eu li retratavam Paris. E eu estou com curiosidade para voltar... Voltar a Paris, nestes contos. Porque uma parte das leituras que eu tenho feito são mais... Ou nos Estados Unidos ou em Inglaterra. Principalmente de leituras que sejam mais passadas nestas épocas. E por isso mesmo... E no estado também. Numa parte dos livros que eu leio... Se não passam-se num mundo fantástico, passam-se nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Portanto, eu acho que é interessante ler algo diferente. 7 Gothic Tales, da Isaac Dennison ou Karen Blixen. Estou muito entusiasmada por este livro. Porque eu li um destes contos. Uma destas sete histórias góticas. Foi um dos meus preferidos. Um livro que só tinha contos góticos. De vários autores. Era uma antologia. E eu fiquei obcecada pela autora. E de tentar arranjar o máximo de livros que conseguia dela. Ainda não arranjei todos aqueles que queria. Mas este é daqueles que eu acho que tenho mesmo. É o livro por onde eu tenho que começar. E conhecer os outros contos góticos da autora. Isaac Dennison também foi uma autora muito diferente. E se calhar muito avançada para a sua época. Portanto, ela é da aristocracia. Ui, eu esqueci-me sempre qual é o país onde ela vai. É um país nórdico. Mas eu esqueço. Qual é o nome? Enfim. No entanto, ela viajou pelo mundo inteiro. Chegou a viver em África. Escreveu o livro que deu origem ao filme. E eu acho que a senhora é absolutamente fascinante. E a obra dela também me fascina. E está na altura de explorar em maior detalhe. Prickle Moon, da Juliette Marillier. É um livro de contos de fantasia. Eu acho que apesar da capa. A maior parte deles não são infantis ou juvenis. Apesar do acho da capa remeter muito para isso. A Juliette Marillier normalmente não escreve muitos contos. E não tem... Este é o único livro de contos publicado. Que reúne mais do que um conto da autora. Eu penso que ela de volta e meia às vezes escreve para antologias. Mas também não é o normal de ela. E eu estou curiosa em lê-la neste registro. É uma das minhas autoras favoritas. Eu ando a namorar este livro há séculos. E finalmente tenho nas minhas mãos. E não vou esperar mais para ler. Ou melhor, vou esperar por 2019. Mas depois disso não vou esperar mais. E por último é o contos de Algernon Blackwood. Eu comprei este livro durante a feira do livro de Lisboa. Eu já andava para comprar este livro há anos. E sempre estive na dúvida se queria ler este autor em inglês. Ou se iria comprar o livro que existe em português. Depois acabei por me decidir por comprar a versão em português. Blackwood é um dos grandes escritores de horror. Especialmente de histórias de fantasma. E eu estou com imensa vontade de ler. Porque sim. Duas das suas histórias mais conhecidas é Os Salgueiros e O Bandigo. E fazem parte deste livro. Portanto, a minha cara de entusiasmo acho que diz tudo. Espero que esteja com uma cara de entusiasmo. Se não, aquela pequena dança que eu fiz há bocado deve ser expressiva o suficiente. Para se perceber o quão entusiasmada estou para ler este livro. Não o consegui ler em outubro. Porque eu ando um bocado mecalómera a querer ler várias coisas. Portanto, vamos guardar este livro para 2019. E para qualquer projeto de contos que eu queira fazer durante 2019. E ainda não pensei sobre isso. Pelo menos enquanto estou a gravar este vídeo e ainda não pensei. Talvez quando publicar este vídeo já tenha pensado em alguma coisa. Não sei. Fiquem atentos ao canal que mais tarde eu irei falar sobre isso. Estes são mais algumas das antologias de contos que eu quero ler durante o ano de 2019. Já leram alguns destes autores? Não leram? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.